Alô, amiguinhos! Estamos aqui com mais um jogo do fliperama das antigas e esse aqui, acho que muita gente conhece, né? Tartarugas Ninjas! Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Cara, esse jogo é... eu joguei muito esse jogo quando eu era bem pivete, acho que eu tinha uns 7 anos de idade mesmo. É, eram 7 anos de idade. E ele tinha num barzinho... nossa, muito alto, peraí. E tinha num barzinho aqui perto de casa, cara, o bar do Zé. E era aquela versão que eu só via ali. Era duas telas, mas não era original, mas o cara fez duas telas e ele ficava tipo um pouco assim, em diagonal. E cada tela, obviamente, dois controles. Era muito da hora, cara. E era verde, agora ele ainda não tinha adesivos, então por isso que eu acho que não era original. E isso faz, meu... quantos anos faz isso aí? Tinha sete anos? 30 anos? Para. E vamos pra jogatina, sem mais delongas. É um jogo muito louco que eu gosto muito. E... vamos nessa, né? Zero? Não, peraí. Ai, não. Oh, fiz cagada. No ano... tem que simplesmente três vidas, né? A dois, a um e a zero. Então vamos mexer aqui rapidão. Deep Switches. Vidas um, dois, três. Três tá bom. Que é o certo, né? Difficuldade normal, som da demo, pá. Vamos nessa. Mano, eu lembro... Eu lembro que era... Que era até briga pra pegar o... o... o Donatello. Gente, eu coloquei três vidas porque tá um. Esse jogo é muito da hora, velho. Muito legal. Eu lembro que na época, com uma ficha só, quando era três vidas, obviamente, eu conseguia chegar ainda no... na fase do skate. Mas hoje em dia, né? Sei lá, né? Esse jogo é muito da hora, velho. Muito legal. Olha lá. Qual? Alguma coisa. Não é nada fácil esse jogo, velho. Logo na primeira fase, já vi que o bagulho é louco, velho. Mas sempre tem esse esqueminha, tipo, um, dois, três. Aqui você tem que saber a hora certa de acertar os bichos. Olha lá. O bom desse golpe aqui é que um só já mata. Ó, já levei uma chapuletada. Ô, quase outra. Filha da mãe. Meu, aí, a desse jogo é meio... Meio apelona, viu, bicho? Olha lá. Quando eu erro os dois, ele dá essa voadorinha de... De bustica aqui. Ai. Seja, ele já chega batendo, filho. Deixa eu fazer um negócio... Não. Cadê o pulo? Tirei o pulo. Bosta aqui. Ah, meu Deus. Cadê o pulo? Tirei o pulo. Ah, meu Deus. Tá aqui. Ele me acerta e eu não acerto ele. Sacanagem isso aí, viu. Vamos aí, pro. Tirei o pulo. Olha. Olha lá. As animações desse jogo também são muito legais, cara. Olha lá, mano. Já tô quase morrendo, velho. E agora é o Rocksteady. Faça suas preces, tartaruga. Olha. 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 Uma bicuda que ele dá o que tirou, mano. É, meu amigo. É, meu amigo. Pensando o quê? Pô, eu era bom nisso aqui, mano. Não tô mais... Olha lá. Olha lá. Quando eu erro, o golpe... Ah, quando fica vermelho. Tá ficando vermelho, cara. Não falta a mão. Ah! Eu tô muito ruim, cara. Mano, eu perdi duas vidas pra esse... Filha da mãe. Olha. Essa segunda fase é mó legal. Eu gosto muito de fazer... Eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Ah, trouxa. Cadê? Agora vai ser o cara do boiro ali. Vem, vem, vem. Aê, trouxa. A música também é muito da hora, né? Essa música é mó legal, cara. Eu curto. Tá vendo, né? Droga. Não deu pra mim rebater. Ah, mas... Pegou no outro. Que bom dia de super-tactaruga. Hehe. Aê. Mano, nostalgia pura esse jogo. Pô, não era pra ter perdido uma vida no... Rocksteady, mano. Pô, não era pra ter perdido uma vida no... Rocksteady, mano. Porque... O alcance da arma dele... É o maior, né? Pega esse maluco de nele. Pizza time! Não, mano! Tá bom, sabe? Quem botou isso aqui? Foi isso que ele falou? Eu não prestei atenção. Vixi, mano. Vou morrer pra esses maluco? Hehe. Sacanagem, né? Ainda bem que temos a pizza aqui em Santa Tantaruga. Ai, o que você tá fazendo aqui? Ah, não consegui bater nela. Porque ela se abaixa, deve se proteger e dar um grito. Olha lá. Não! Ah, isso que é que eu fico... P da vida, velho. Eu não erro. Ih, mano. Eu morro. Tanto, velho. Ferrou. Sai! Sai! Mano, vocês tão apelando demais, velho. Sai! Mano, tá... E tá no normal isso aqui, viu? Sai! Olha isso, mano. Os caras tão... Muito azados. A pose do... Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Agora é o Bebop. O Bebop. Não dá pra falar. Você vai ver. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. se eu não me engano, pelo que eu me lembro, a maioria dos chefes se mata assim, tá ligado? dá uma sai fora, dá uma sai fora, pá, vai indo, tá vendo? eu achei ele bem mais fácil, eu achei bem mais fácil que o Rocksteady vai lá, tá vendo? ah dessa vez você não pegou não, opa, e aí maluco, ae, perde um pontinho de vida, você cai fase dos esgotos, mano não recobrou o life, ferrou, já era, será que não vai dar pra mostrar o skin que tem nessa fase? olha isso, mano, bora lá aqui é o seguinte, ó se você conseguir deixar ela bem na pontinha, eu achei que deu os inimigos não vão te acertar só que você tem que tomar cuidado com esse da marreta, que esse da marreta aí é ó, tá vendo? eles ficam perto de você, mas não joga faca, não faz nada só que às vezes acontece de algum inimigo te acertar principalmente esse da marreta, que eu te falei às vezes esse da espada também te acerta só que eu vou ter que confiar aqui agora, porque uma bufa que eles der em mim aqui, já era, perdi a ficha a música das fases desse jogo eu acho muito legal e aqui você tem que tomar cuidado, é só pra frente e pra trás, qualquer toquinho que você der pra cima ou pra baixo já era, se for pra baixo você cai no esgoto e ali, se você ficar algum tempo ali embaixo, tipo, veio uns míssil tem mais essa ah, tá apelando, toma oh mano, o jogo é mó difícil, velho aí na época a gente tinha que ter as artimanhas pra não perder logo a ficha e esse jogo aqui, se você bobear, você não passar da primeira fase, mano mano, a pizza, velho caramba, mano, olha a pizza ali, velho e nesse jogo aqui, não, não, não ganha vida, velho é sem massagem mano, tem que ter muito cuidado pra quando eu fui pegar a pizza pra não levar uma porrada e morrer não, vocês, olha a quantidade de inimigo que tem nessa fase, velho se eu for, tipo, na, na como fala? na, na raça, fi já era, não tem como se bem que tinha uns malucos que eram viciados, velho os caras chegavam no Tecnódromo com uma ficha mas eu acho que eu nunca vi ninguém zerar com uma ficha só aí, garoto aí certinho é muito difícil zerar com uma ficha esse jogo não, e pra você ver e se eu não me engano eu acho que na época era no hard, velho é, é, fi era hard e aqui eu tô jogando no normal já tá desse jeito vou matar pra mim isso da marreta isso da marreta aqui, pessoal dá sem vergonha minha séria até que eu tô indo bem, mano faz tantos anos sem jogar isso aqui até que eu tô, não tô, não tô ruim não se não fosse aquela vida que eu perdi logo na primeira fase que saco, viu imagina, mano e conta tudo isso aqui na raça já tinha morrido faz tempo ahahahah chefão ué pra acertar mais não é? aí só no esqueminha, fi pensando em que ih já era Essa fase aqui é difícil Olha o tanto de carinha que já vem Logo de cara Vai vendo Logo de cara já vem uma par Mano esses caras São chatos Olha isso Mano Vamos ver logo no começo da fase Não dá uma olhada Mano Logo no começo da fase Olha o tanto de gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bom galera Então esse foi o Uma ficha Jogando uma ficha Cheguei até A quarta fase Começo da quarta fase É isso aí Então Clique no gostei Comentem O que vocês acharam Peçam de um novo jogo Se quiser que continue Esse jogo Talvez com quantas fichas Eu consigo zerar E é isso aí Beleza Fiquem com Deus E Tchau 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 Tchau